Fala galera que acompanha o canal Hashtag 4 Estamos De Volta Estamos vivos, tá? Fala, não me diga! Trabalhando bastante, lembrando a vocês que agora a gente só tem o filme do Aquaman pra assistir Né? Dezembro E então a gente vai ficar quietinho porque em janeiro a gente volta aí já no estúdio Se Deus quiser É, vai ser outra merda, mas a gente vai assistir Antes de qualquer coisa, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal Mas antes disso, pessoal, a gente quer pedir desculpa pra vocês por esse tempo afastado Porque aquilo, a gente infelizmente ainda não sobrevive com o canal Todo mundo aqui tem as suas obrigações de trabalho, entendeu? Marlon é no shopping, pra quem trabalha em shopping sabe como é que é correria O Fernando faz trabalho de pedreira, se eu esqueci o nome específico que você fala Como é que é? Marlon é no aluguel, tem um cartãozinho, eu mando pra quem quiser Marlon é no aluguel, a parte de mecânica elétrica Isso, e eu, o pessoal sabe que eu dou aula em academia, eu fico direto dando aula em várias academias E esses últimos tempos a gente realmente não conseguiu nos encontrar pra poder gravar alguma coisa Vai chegando o fim do ano, vai acumulando muita coisa A gente quer desculpa porque alguns amigos perguntaram se a gente ia falar do Venom A gente acabou não gravando Até também a questão do demolidor A gente não conseguiu ir junto Não estamos juntos Demolidor, por exemplo, o Marlon não conseguiu ver tudo O Fernando ainda não conseguiu ver Por isso que a gente ainda não conseguiu gravar De qualquer maneira, a gente quer pedir desculpas E aquilo, tenham compreensão Porque quando a gente começar a ganhar dinheiro com isso Aí já fica um pouco mais fácil Mas pode ter certeza que nos incomoda o fato de a gente ter deixado esse hiato aí Por esse tempo por vocês, tá legal? Obrigado aí pela compreensão, meu senhor De tomo também Proparoxítono A caracterização de uniformes nos filmes, séries Sendo fiel ao que seria da HQ É importante? É fundamental? Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Para ter sucesso Nos filmes, séries, HQs Todo fã-service, todo fã Gostaria de ver os uniformes Talvez originais Mas hoje se faz necessário algumas adaptações O uniforme original Faz a diferença Tem o primeiro? Vai, vai Para mim faz toda a diferença Porque o primeiro É a mesma tecla que eu bato sempre Vou gravar um filme de super-herói Para quem? Se não for primeiro para o fã Não vai ser para o leigo Com certeza Porque se não tiver o fã Para falar bem do herói Não tem o leigo para assistir na curiosidade Então vamos lá Se é feito para fã Fã serve? Serve para quê? Para servir o fã Eu esperei 17 anos Para ver Wolverine de uniforme Se fodeu Espero que em Guerra Infinita eu tenha esse gostinho Porra nenhuma Mas eu estou começando a achar que eu não vou ter esse gostinho Que só tem boçal gravando essa porra Caralho, o maluco é brabo Segunda teoria minha Vou falar de demolidor Fala de demolidor sem uniforme Vou falar de Homem-Aranha Fala de Homem-Aranha sem uniforme Ah, ele teve uma época Uma edição especial que ele não usou uniforme Mas vai lá Usou a roupa do Quarteto Fantástico Não sabe o papel na cabeça Exato, exato Até isso já teve Para você ver como o uniforme é essencial E descalço, diga-se de passando Para você ver como o uniforme é essencial E nós estamos falando de um mundo de fantasia Nós estamos falando de alguma coisa criada por alguém Então eu não acho certo Eu criei desse jeito Você vai lá porque você vai gravar Você faz do seu Está errado Primeiro, você está usando a minha ideia Para ganhar dinheiro para você Então vamos lá Se você está usando a minha ideia Eu estou recebendo Mas se você vai usar a minha ideia Você vai usar como eu criei Não como você quer Então a minha palavra final é Sim, tem que ter o uniforme Concordo em tudo que o Fernando falou E vou mais além Com certeza a questão do uniforme Fidedigno, a HQ É extremamente importante Até mesmo por questão de marketing De visibilidade Entendeu? A gente sabe que em alguns casos Não teve ou mudaram alguma coisa Em alguns casos deram certo Quai? Vamos ser rápido É... Demolidor Quem assistiu Demolidor O serial da Netflix Viu que a primeira apresentação dele De uniforme Só veio ocorrer No final da primeira temporada Que foi que o uniforme diferente Do habitual Tudo bem Foi atualizado Foi jogado por dias atuais Uma coisa mais É... Realista Mas usou Usou toda a roupa preta Usou, isso E a manta negra na cabeça Isso Ainda dava pra você reconhecer pelo uniforme Quem conhece Demolidor Conhece o universo A terceira temporada Que ele já não assistiu O Mauro não assistiu tudo O Fernando não assistiu Eu vou dar um spoiler aqui também Porque já passou muito tempo Diga-se de passagem Um breve veredito aqui Pelo menos meu Que eu vi tudo Melhor seriado De todos os tempos Tá? Melhor Até porque é o único que vai continuar É o melhor Sendo o que? Quem viu Viu Que o Demolidor Não usou o uniforme dele vermelho A temporada toda Ele só usou o uniforme preto Certo? Tudo bem Ah, não é o uniforme original É É o primeiro uniforme dele Mas é o Tá representado Como o uniforme original Certo? Certo Wolverine Que ele deu o exemplo aqui Alguém viu Wolverine É... De uniforme? Não, não viu Mas imagina se tivesse visto Chegou o momento Eu vi aquela cena Cretina Pós-crédito Ele abriu uma maletinha O uniforme tá lá dentro E os desgraçados Até agora Não botaram o Jackman Com aquela porra Daquela roupa Vai vocês tudo Tomar no olho Do seu c... Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui Eu boto do meu lado Sentado aqui Todo o programa aqui Pra falar sobre isso aí Porque tu é um cara Tu é um mito É um mito Como é que seria Ver você O Jackman Com aquela roupa Com aquele uniforme Um infarto O quanto tempo esperamos isso E quanto tempo Quanto tempo a gente Levantou intrigas Levantou teorias Sobre essa questão do uniforme É muito importante É necessário ter Entendeu? Alguns casos deram certo sem Por exemplo, Os Malvill Os Malvill foram dez temporadas E era o início do Clark Tá, no finalzinho Ele botou lá Um bagulho lá Mas porra Quem gosta de Gotham Tem alguém de uniforme no Gotham? Às vezes você não demora Pra reconhecer quem é quem É porque o uniforme Não é essencial Tá aí a resposta É extremamente importante É a questão do uniforme Se não tiver uniforme Pode ter certeza que A questão de Tutu Grana Mufufa Não vai ser aquilo Que de repente A gente está esperando Bota o uniforme Vamos trabalhar com Feijão com arroz Com o que tem aí Não precisa inventar Tá, pra dar tudo certo Existem casos e casos Depende muito do diretor Jéssica Jones Sempre teve o uniforme dela Quando Heroína Mas aí Desculpa até de cortar Marlon Ela Perfeito Mas ela Na verdade São duas Jéssica Jones Ela usa o uniforme Quando ela está Como Zafira Entendeu? Exato Aí tudo bem Perfeito Mas ela pode Perfeitamente A gente tem Mas a gente no seriado A gente fica Sim, claro Porque o diretor Trouxe uma roupagem Pra ela Todo no sentido O Demolidor mesmo A gente sente falta Do uniforme clássico Mas houve uma adaptação Para os dias atuais Houve uma explicação Para o tático Mesma coisa O próprio Batman A gente viu Antigamente nos anos 90 O Batman de Colan Anos 60 Batman de Colan O Batman Beguin já trouxe Uma parte mais tática Dando explicação Para o uniforme Mas mesmo assim Se conservou o uniforme O uniforme é importante Sim Claro que adaptações São aceitas Dependendo do caso Não precisa de uniforme não Vamos ver o que o Homem de Ferro Vai fazer Né? Vamos botar o Homem de Ferro Sem o uniforme Caralho Mas não Complica, né? Complica Então Deixe o veredito De vocês aqui embaixo O uniforme É importante Para vocês Para nós três Resumindo Qual o veredito Dos três É É Pronto Por favor De novo Faça um pedido Caso alguém assista O nosso vídeo Algum diretor Trabalhe com Feijão com a boca No evento Pelo amor de Deus Ou então Cria vergonha na cara Admite que tu não sabe fazer E chama um fã Para te auxiliar Você vai fazer um puta filme Verdade No mais Curte, compartilhe Se inscreve aqui no canal E até a próxima Vamos que vamos Valeu Vou dizer só uma coisa Vem aqui na minha cabeça Agora eu separei três Mais rápido que eu pude Sem uniforme Bota Bruce Banner Bota Demolidor E bota Cavaleiro da Lua Vamos ver Se vocês conseguem Identificar quem é quem Rapidinho Toma Isso te fere a alma Como assim eu não vou entender